Preparativo para a final da Libertadores hoje, momento histórico para a história do Brasil Então tudo programado, daqui a pouco estou indo para o boteco, torcer para o Coringão Mas antes tem que azucrinar os vizinhos aqui, está aqui o megafone O megafone para encher um pouco o saco dos atleticanos, mais ou menos assim Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Pilha reserva, caso falte, que pilha reserva para encher o saco, mas de madrugada Sai daí gato, sai daí Os bandeirão já separado aqui, bandeira do Corinthians E além disso o amplificador da guitarra, está aí o amplificador da guitarra Para ligar o som no talo e incomodar os vizinhos, mais ou menos assim Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Salve a Maria! Salve o Corinthians! Salve o Corinthians! É o presente, é uma missão Segurado em curso que veio No nosso país, o Betão Chubut, Chubut, Chubut Corinto, Corinto Cicada Rio Vem com o Brasil O suco mais brasileiro Mata porco, mata porco Vai Corinthians, porra